Olha, logo na abertura do jornal de hoje, a gente mostrou pra você um pedacinho do depoimento que foi divulgado pela Justiça Federal do Paraná, onde você sabe, a responsabilidade naquela vara é do juiz Sérgio Moro e quem foi ouvido foi o ministro Antônio Palocci. Obviamente é uma surpresa, é uma surpresa, vou perguntar se ele considera isso também essa surpresa, essa delação do Palocci, por que razão? Porque, obviamente, o Palocci é do núcleo central do PT e algumas coisas que ele disse realmente está tendo uma repercussão enorme no país como um todo, especialmente na área política. Nós separamos aqui pra você algumas questões, mais importante, pra você acompanhar e depois pro Nirlando comentar. Primeiro deles, o Palocci, por exemplo, confirmou ao juiz Sérgio Moro que junto com o ex-presidente Lula, ele e o presidente Lula, os dois, tentaram atrapalhar as investigações da Lava Jato. O senhor só pode esclarecer o seguinte, o senhor mencionou numa sua resposta, tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos da Revolução. Lava Jato. Posso citar a casa, se o senhor desejava. Não, acho que vamos deixar isso, não é objeto específico desse processo, vamos deixar então pra outra oportunidade essa questão. Olha, a voz que você ouve aí no fundo, mas você não vê, é do juiz Sérgio Moro, sentado na frente do Palocci. Bom, nesse depoimento, ele falou também ao juiz Sérgio Moro sobre os benefícios do ex-presidente Lula, recebidos por ele, quando o presidente Lula foi sucedido pela presidente Dilma Rousseff, eleita logo depois. Dá uma olhada. Ter feito o estudo do Rio Madeira, que gerou a ideia e o projeto de duas hidrelétricas ali, ela tinha uma vontade imensurável, uma vontade incontrolável de realizar as duas usinas. E a ministra Dilma, na época, ministra da Casa Civil, foi uma barreira fundamental ao Debrecht, que ela não queria que o Debrecht fizesse as duas empresas. As duas usinas, ela achava que era uma concentração de obras inadequada. E nos convenceu, a mim, ao presidente Lula, que não era adequado aquilo, mas ela liderou um embate muito forte com o Debrecht nesse momento, que resultou no Debrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Do ponto de vista do mercado, parecia um preço muito ruim, muito baixo. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas, às vezes 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Bom, nesse trecho acho que duas coisas me chamaram a atenção. Uma, um pacto de sangue entre Emílio Odebrecht, que é o pai do Marcelinho, e o presidente Lula. E outra questão de que o sítio foi dado realmente. O sítio, como você sabe, foi objeto de muitas discussões, debates, etc. E várias pessoas vieram falar sobre ele aqui. Mas o ex-ministro Palocci, que você está vendo aí sentado na frente do juiz, ele afirmou também que pediu 4 milhões de reais ao Odebrecht, para que fosse destinado ao Instituto Lula. Tem um episódio que o Marcelo relatou que é verdadeiro. Ele fala num pedido que eu fiz a ele de 4 milhões para o Instituto Lula. Você se recorda disso? Sim. Isso é verdade. O Paulo Camoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto, que faltava recurso. Acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014. Ele tinha um buraco nas contas. Ele me pediu para arrumar recursos. Eu fui ao Marcelo Odebrecht. Eu ia viajar para o exterior. Ele precisava com muita urgência. A ideia dele é que eu procurasse várias empresas. Eu falei, não posso. Eu vou procurar só o Marcelo. Eu vou pedir para ele. Pedi 4 milhões para ele, que era o que o Paulo precisava. O Marcelo ficou de dar. Ele concordou em dar esse recurso. Ele falou que tinha disponibilidade. E eu disse ao Brani, para transmitir ao Paulo Camoto, que seria dado os 4 milhões que ele tinha sido pedido. Bom, quem está aqui conosco, eu já disse a você, o nosso comentarista, Lirando Mirão. Lirando, bem-vindo. Boa noite. Que avaliação você faz, Lirando, dessa delação premiada do Palocci? O que será que o levou a fazer essa delação premiada, hein? Bom, possivelmente vai salvar a própria pele, vai ganhar uma, enfim, prisão domiciliar e tal. Está lá há bastante tempo. Mas é muito grave, né, tudo o que ele conta. Sobretudo porque o Palocci, além de ser uma figura, é a primeira vez que as acusações vêm de dentro da própria estrutura do PT. É a primeira vez isso? É a primeira. As demais todas eram pessoas de fora. É, de fora, pessoas que tinham lidado e tal. Mas, de fato, é um quadro histórico do PT. Mais do que isso, é reconhecidamente a figura que fazia a ponte do governo Lula, especialmente do governo Lula. E depois também participou da campanha da Dilma, como financiador, chefe das finanças. Ele era o sujeito, o enviado que fazia a ponte do PT com o mercado. Sempre teve uma desconfiança enorme em relação ao PT. E, a começar, da famosa Carta aos Brasileiros de 2002, que foi uma estratégia adotada para tornar o Lula palatável aos setores produtivos do país. Quem redigiu a Carta, a ideia pode ter sido coletiva, pode ter sido do marqueteiro, do Duda Mendonça. Mas, quem redigiu a Carta foi o futuro ministro Antônio Palocci. Foi ele? Foi ele. Ele que redigiu. Ele que redigiu. Ah, não sabia. Então, quer dizer, toda essa é uma figura que estava entranhada dentro do poder do PT, uma pessoa muito importante. Foi ministro, deixou de ser ministro na situação de uma denúncia, voltou a ter muita influência, foi o sujeito que articulou a campanha da Dilma do ponto de vista da arrecadação de dinheiro, de finanças. Enfim, ele é uma figura importante e é a primeira vez que vem um tirambaço desse, um tiro desse, a partir, um fogo amigo total. Milano, dentre essas declarações que a gente mostrou, uma delas eu achei, assim, vamos dizer, mais complicada para o Lula, que é quando ele disse que ele e o Lula tentaram obstruir a Lava Jato. Quer dizer, o Lula já está sendo processado na Brasília por obstrução da Justiça. Quer dizer, agora, com o depoimento do Palocci, isso vai ficar um pouco mais complicado. É, eu ensinei que o ministro, que o juiz Sérgio Moura, não tenha querido, ele falou, eu posso citar casos. E o juiz falou, não, deixa isso para lá. Por quê? Por que deixa isso para lá? Por que não foi citado objetivamente? Porque essa questão da obstrução, ele já tinha sido acusado, ele, então, o presidente Dilma, em função da tentativa dele virar ministro e tal. É uma coisa mais, digamos, subjetiva. Se apresentar casos objetivos, aí fica mais grave ainda. Entendo. Agora, nesse caso específico, como você disse, o Zé Desceu, por exemplo, não fez delação premiada. Ele foi condenado, atualmente ele está em liberdade, pode ser preso a qualquer momento, que dá uma outra ação contra ele também, não é verdade? Mas o Palocci, não, o Palocci resolveu contar a história que ele sabe. É, exatamente, quer dizer, é uma figura que estava no interior de todas as grandes articulações do PT, sobretudo as grandes articulações financeiras do PT. Então, é um, realmente é uma pessoa que tinha um lugar privilegiadíssimo nesse contexto. E eu acho que realmente aí fica muito evidente a relação Odebrecht-Lula, o PT, né? Fica muito evidente. É uma coisa gravíssima. Ontem saiu uma denúncia do procurador-geral também acusando o Lula e a Dilma. Era um negócio meio extemporâneo, porque parecia um pouco aquele PowerPoint lá do Delanhol. É, o PowerPoint do Delanhol, aquele que aparece. É, aquele que aparece e tal, e pedindo um ressarcimento de um bilhão, não sei quantos e tal. Era uma coisa muito genérica e parecia que era um pouco a iniciativa do procurador-geral de tirar o foco dele mesmo, porque ele está encrencado. Está no mato sem cachorro. Está no mato, está encrencado, porque ele percebeu de repente que ele tinha ali um quinta coluna, um dentro da própria... Da equipe dele. Da equipe dele. Quer dizer, não sei qual a importância desse personagem lá, o Marcelo Miller, dentro do contexto, mas era um sujeito que era um agente duplo. Estava atuando em favor dos acusados e da própria procuradoria. Depois é que ele virou, foi cuidar só dos acusados. Mas, enfim, parecia que era uma manobra para tirar o foco. Mas isso não, a denúncia do Palocci... Agora, Leonardo, dá para avaliar qual é o impacto que as relações do Palocci vai ter sobre o partido, sobre o PT, de uma maneira geral? É, eu acho que o PT tem que... O PT é muito relutante em fazer uma autocrítica, né? Em relação ao quê? O PT se comportou no poder da mesma forma como todos os partidos se comportam. O que o presidente Fernando Henrique chama de presidencialismo de cooptação, não é? Nem de colisão. Quer dizer, vamos atuar dentro do contexto dessa promiscuidade em empresas, políticos, e foi o que o PT fez, no fundo. Veio, nasceu com o discurso moralista, com o discurso de renovação e se revelou, infelizmente, igual aos outros. Eu fico imaginando, Leonardo, qual é o impacto que isso tem nas pessoas em geral. As pessoas que chegaram em casa agora, trabalharam o dia inteiro, estão cansadas, é ou não é? Aí senta lá ou pega o tablet, porque a gente está nas redes sociais, deixa eu ver o que que aquele pessoal da Recordinho está falando lá. E aí a gente conta esse monte de coisa para ele. Aí a gente pega e mostra o Geddel Vieira Lima... Com a mala... Mala não, aquilo não é uma mala, é uma caverna. É o Alibabá, é o Alibabá, é o Alibabá, perfeito. Por isso, nós estamos chamando aquela malinha do Loures, que só tinha 500 mil, de necessaire. Exatamente. É uma necessaire. Não, é inacreditável, você vê aquela imagem... E olha, Leonardo, veja que coisa curiosa, não estava escondido numa caverna, não estava numa offshore, não estava num banco, não, estava no chão, no quarto lá, meu. Vê, assim, o nível, a indigência da corrupção no Brasil. Eu acho que era tão fácil para ele, é tão fácil, que ele jogava tudo lá no chão. A impunidade era total, né? Total. Total, o cara está tranquilo lá. É, se sabe, eles falavam disso, um histórico antigo, esse personagem, o Geddel. Quer dizer, aí, vamos ver agora, né? Quer dizer, ele está em prisão domiciliar, não tem nem a tornozeleira, parece que não tem, olha aí que... A quantidade. A quantidade. Olha só a quantidade. Sabe que eu estou vendo aquela mala da direita que está ali, Leonardo? Parece o seguinte, está tão cheia de grana que eu acho que ele fechou a mala, teve que sentar em cima da mala. Sentar em cima, exatamente. É bem gordinho. Sabe quando você vai viajar, não cabe as coisas da mala? É meio gordinho, né? Olha aí, é bem gordinho, então, olha lá. Você viu, precisaram de sete máquinas, daquelas de banco, que contam o dinheiro. Então, mostramos aí a cena. Pois é, foi inacreditável, cara. Quer dizer, é uma impunidade e tem que, quer dizer, tem que continuar esse processo. Uma coisa importante, eu acho que em relação ao que está acontecendo com o Janot, ele meio botou os pés pelas mãos aí em alguns momentos. Agora, nada invalida o conteúdo das denúncias. Quer dizer, o que está sendo denunciado, em relação ao PMDB também, ao próprio presidente Temer, não pode ser invalidado. Você pode invalidar o acordo da delação dos irmãos Batista, mas não pode esquecer... Sabe um episódio que me lembra? Eu me lembrei um pouco daquele episódio dos aloprados. Zaloprado? Aloprado, 2006, campanha para governador de São Paulo. Os malucos do PT resolveram comprar um dossiê que, de certa forma, parecia incriminar o candidato do PSDB, José Serra, quando o ministro da Saúde, ele teria tido um escana de superfasoramento de ambulâncias. É o caso Sanguessugas. Bom, foram lá os caras... Foram presos esses aloprados que foram comprar o dossiê. Nunca se falou do dossiê. O que estava lá escrito? Quer dizer, o conteúdo, nada? Nada, nada. Quer dizer, se esqueceu o conteúdo da denúncia em função da atrapalhada que foi aprontada. Então, é o seguinte, atrapalhado ou não, a gente tem que saber o que está acontecendo. Temos o direito de saber. O direito, nós que pagamos impostos, você paga bem mais do que eu, mas, enfim, temos que saber o que está, sabe, o conteúdo das denúncias. Já que existe a delação premiada, vamos saber de tudo e vamos punir o que é possível. Bom, aqui conosco, o nosso comentarista de política, o Nilandro Belão. Nilandro, com essa confusão toda, quem perde, bom, quem perde a gente já sabe, são as pessoas que aparecerem e aparecem no dossiê. Quem ganha? Tem algum personagem aí que pode ganhar nesse processo, na sua opinião? Olha, o... Eu estou fora, então ano que vem eu sou um bom candidato ou não? Acho que as variáveis que podem aparecer no ano que vem são a questão do moralismo e da isenção, porque o sujeito que está livre de qualquer acusação tem um benefício. Isso é claro. Outra, essa é a questão da... O livre atirador, o sujeito que nunca foi político. Porque, numa situação dessa, a tendência do eleitor é dizer, são todos ladrões. Então, você generaliza, você criminaliza. Então, o aparecimento de caras novas, de figuras que estão fora do quadro da política institucional é uma variável muito, muito possível. Fica mais forte depois de tudo isso ou não, essa variável? Muito mais forte. Muito mais forte. Eu acho que existe um pouco esse desencanto, esse desalento, porque a população está perplexa. Fica que as pessoas não estão reagindo. Quer dizer, as pessoas assistem o noticiário, mas não têm uma reação, porque estão esperando para... estão muito desencantadas com o que aconteceu no país e a cada momento vem mais acusações, mais... Não para, né? É, não para. É aquela história, onde você dá a enxadada, sai minhoca. É verdade, é verdade. Tem uma coisa, tem um provérbio em inglês que eu gosto muito, que é o seguinte, eles falam o seguinte, quando você está no buraco, pare de cavar. É sábio isso, quer dizer, isso vale, por exemplo, para o PT. Se está no buraco, pare de cavar. Pense no que fazer a partir de agora. Nilandô, obrigado, viu? Até mais. Bem-vindo, obrigado. Obrigado.